Música Salve, salve galerinha, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E na Azul meu level, eu estou aqui em 2013, isso mesmo galera, vamos continuar nossas partidas aleatórias E dessa vez vamos jogar a revanche da revanche contra o Exército Ogre, velho A gente perdeu duas vezes pra esse Exército Ogre, vocês pediram pra mim fazer a revanche da revanche que eu tô fazendo aqui Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha aquele gostei, continua essa página no Facebook, se inscreve no canal E sem mais delongas, vamos que vamos aqui para a partida E vamos lá, velho, vamos lá, vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar, velho Porque tá treta aqui, velho, o bagulho tá louco, mano O bagulho tá louco pro nosso lado, velho, tá difícil, tá difícil, mas vamos lá, vamos tentar Vamos tentar, não esquece de deixar o like aí que ajuda bastante Compartilha o vídeo aí, velho, e vamos que vamos, mano Vamos lá Fazia a bola rolando aqui, velho, vou fazer a bola rolar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos fazer Vamos tentar fazer nossos jogadores carregar aqui um pouco de TP Se eles deixassem, né Vamos tudo, boa moleque, aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis Vamos tirar a Maru Já damos um pique aqui, ó E lá vem o Goende aqui Vem, Goende, vem, Goende, vem, Goende Ah, moleque Tempestade do Tigre Já vamos ir com força total, velho, pra cima dele, mano E ele vai vir com alta tensão E defende, né Como sempre, né Mano, ele é muito chato, velho Eita galerinha chato, velho Boa, boa Agora, mano, vamos tentar de tudo, velho Ai, 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 sai de pé dele, sai de pé dele Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim pra gente, velho Gravitation Começou, mano, o meio de campo deles, mano O meio de campo e a defesa deles é irritante, velho Tá no meio Boa, mano Não, toquei certo, toquei certo Ai, não, não, fui pro lado errado Toquei certo, mas fui pro lado errado Vamos, meu time, vamos, time Não, velho Eu sei que ele aperteu o botão Tá no meio Boa, moleque Ai, ai, deu ruim Ai, velho, começou, mano Não dá, não dá Ninguém tem TP pra roubar a bola dele, velho Vamos, indo Não, indo, seu verme Ô, verme de teta Tá tirando Peguei Nossa, deu uma sorte agora que vocês nem imaginam o quanto, velho Vamos, indo Vamos, indo Aí ele vai usar Corre de perto dele Vamos, time É agora, velho A terra Vamos tentar, velho A gente tem que tentar, mano Se ele defender, a gente rodou, velho Porque até o Endo chegar, a gente vai acabar tomando um gol, velho A terra Força total, velho E aí, Zagomeu, qual é que vai ser, meu parceiro? Alta atenção Mano, ele defendeu a terra, velho Que tiro, mano Não posso deixar ele passar da gente Se ele passa... Ai, deu ruim Toca essa bola e sai daí Volta pro seu... Ai, ah, velho Quando eu ia carregar Vendo, mano O Zagomeu é muito chato, velho Ele é muito chato Também Não Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Força total, velho Na cara dele, velho Na cara dele Última zona mortal Velho, não é possível, mano Última zona mortal Versus alta tensão E gol Boa, velho Finalmente superamos a defesa desse goleiro fila da mãe Rapaz, finalmente, mano 1x0, velho Nossa revanche da revanche tá começando bem pra gente, velho Revanche da revanche, essa é boa, né, velho Caramba, velho Sacrifício pra fazer um gol nesses caras, velho Toca Ei, 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 pega, indo, pega, indo, indo Ufa, que sorte, velho Não Velho, os caras que vem que toca a bola errada, parece de propósito, né, velho O Gravitation vem com tudo aí No saco, meu velho Parou aí Eita Não, já tinha apertado o botão Ai, 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 eu ia pela lateral, velho Ia tentar de novo a terra, velho Tá difícil isso aqui, velho Vamos fazer alguma substituição aqui Por exemplo, vamos pegar o nosso querido Endo Tô querendo colocar o Endo na frente, velho O que vocês acham? Na frente que eu falo Aqui, eu vou colocar ele aqui E no gol, vamos colocar o Tachimu É, porque o Tachimu cai no gol Meu Deus do céu, é desgrama, velho Suendo no gol, já toma gol Imagina o Tachimu cai, velho Mas vamos colocar Vamos trazer pro jogo também o Somioca O que vocês acham? Trazer o Somioca, velho É, não sei, velho O que eu faço? Agora eu tô em dúvida Vou colocar um time full attack aqui, velho Full attack, mano O Kabehama não fez nada, velho Não fez nada, mano Então eu vou fazer assim, ó Vou fazer assim O Kabehama não fez nada, velho Vou colocar um time full attack, velho Depois eu... Talvez na metade do... Desse segundo tempo eu modifique novamente, velho Fazer full attack, mano Quero marcar gol Quero marcar gol Só não posso deixar os caras chutar, velho Eu tenho que impedir que os caras chutem no gol, velho Porque o Tachimu cai no gol, só por Deus Eita, já deu no meio Boa Não Boa ainda Ah, velho, ruim Tachimu não vai passar, não? Você não vai passar pelo Kazemaru Rasengan Ah, velho Boa, boa, boa Vamos fudu Ai, 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 ai Vem time, vem time, vem time Vem comigo, time Boa Ai, agora Agora Jet stream Boa Finalmente Era a técnica que eu queria, velho Essa técnica é muito forte Muito da hora, velho E ai, goleirão Será que você vai conseguir defender a nossa jet stream? Alta atenção, vai chover a jet stream, velho E... Defendeu, Joe Como que ele defendeu, mano? Lá vem, velho Deu muito ruim agora pra gente, velho Velho, eu confio em você, Tachimukai Eu sei que você não vai conseguir, mas eu... Mano, Tachimukai pra mim é muito desnecessário, velho Ele é um goleiro muito ruim, mano Eu achei ele ruim tanto no jogo quanto no anime, velho Desculpa aí quem gosta dele, mas... Defendeu porque tava longe Desculpa aí quem gosta dele, mas... Não, ó, 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 merda Você não vai chutar não, velho Vou ter que usar o Fubuki, mano Claro que ele vai ganhar, né, o Lance, né Eita, velho Só que ele perdeu a oportunidade de chute Boa Vamos, Hirotinho, vamos, Hirotinho, vamos, Hirotinho Eu confio no seu poder, Hirotinho Nossa, deu no meio Boa Usei na hora certa E agora, Hiroto Confio em você, Hiroto Confio Confio no seu poder, Hiroto Queda Celestial Mano, será que ele vai defender minha queda celestial, velho É o chute mais forte do Hiroto, mano Queda Celestial versus alta tensão Defendeu Mano, ele defendeu, velho Velho, ele defendeu, mano Como isso, velho Ai, deu ruim, deu ruim Vem, cadê meu time, cadê meu time Velho, cadê meu time Ah, você tá de brincadeira com My Face, né, mano Lança mortal Velho, você só pode tá de brincadeira, velho Vamos, Tachimukai, vamos, Tachimukai, vamos, Tachimukai Velho, eu tava até com os olhos fechados Quero nem ver, mano Defendeu Vamos, Tachimukai Vamos, Tachimukai Vou chutar Boa E aí, goleirão, qual é que vai ser? Ah, armadilha elétrica Velho, tá achando que você não vai conseguir defender não, meu parceiro Não é por nada não Defendeu, velho Velho, mentira, velho Como que ele defendeu, galera Vamos, Fudo, não deixa ela chutar não Ufa, velho, não deixa a Mistri chutar não, senão vai dar ruim pra nós, velho Sai de pé dele, mostra seu poder, mostra seu poder, meu parceiro Carrega seu chute, viado Caramba, velho Ai, velho, vai dar ruim pra nós Lança mortal Ai, vamos, 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 vamos Defende, 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 defende Vai, defende, defende Defende, defende, gol Empata a partida, um exército ogre Um para Inazuma, Japão Um para Exército Ogre, velho Tá pra acabar a partida, velho Falta pouco pra acabar essa partida, velho Goenji, vamos, Goenji, só vamos Asai Inferno de time, velho Inferno de time, velho Inferno Oh, que raiva E agora? Mano, é minha chance Agora, é minha chance, velho Última zona mortal Velho, vai, 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 tô confiando, velho, tô confiando Vai, 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 coração das cartas E... Goool Boa Passamos a frente novamente Dois Para Inazuma, Japão Um para Exército Ogre, velho Jogo disputado, danado contra esse time, velho Galera, vocês tem que entender, vocês estão falando aí Como que você perdeu pro Exército Ogre duas vezes Galera, vocês tem que entender que o Inazuma, Japão Ele é level 3, velho E o Exército Ogre é level 4 Então, velho, ele é mais forte que a gente Então, tem que ter Vocês tem que compreender isso, velho E acaba a partida Finalmente ganha mais revanche da revanche, velho Dois Pai Inazuma, Japão Zero para Exército Ogre, velho Missão dada, missão cumprida, velho Finalmente conseguimos ganhar deles aí, velho Não foi fácil não, velho Vocês viram Foi difícil A gente teve que segurar o máximo aí, velho Mas, beleza Muito obrigado por tudo Deixa nos comentários o que vocês acharam Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque eu fui Ganhei Tchau 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 Tchau